Música Mas lá vem o vovão, e lá vai o vovão E o meteoro ali tá achando que é caminhão E já vem fodendo todo mundo também E o meteoro 960 tá empurrando as vagas Pessoal, mas isso aqui tem coisa muito errada acontecendo Música Música Bora Mercedes, bora eu fodeu Bora bora Eita Mercedes Então, é isso que desejamos! Então, né, gurizada? Começando mais um vídeo para vocês Hoje, dia 27 de dezembro, né? Quem vem assistindo os vídeos anteriores aí Já sabe O que é que a gente tá aí, o que a gente fez Ai, 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 vou dizer para vocês aí, tô cansado, pessoal Aqui é Veracruz, tá? Não, aqui é a cidade de Rio Pardo Já vou falar logo no começo, daqui a pouco eu vou esquecer Nós vamos passar em Santa Cruz do Sul E vamos ir lá para Venâncio Aires São 67 quilômetros Eu vou tentar fazer um vídeo só indo para lá, mas Não sei se a bateria vai aguentar até lá Eu já carreguei a bateria do microfone e... Só não sei se a bateria do telefone vai aguentar O celular tá com 24% A bateria do celular tá com 24% E o meu outro celular, esse que eles deram então Esse já apitou aqui Tá com 14% Eu vou botar ele para carregar agora Deixa eu ver aqui Vou indo devagarzinho Eu vou botar o outro celular para carregar aqui Ele é o Google Maps, né? Agora é 6 horas da tarde, pessoal Cravado, 6 horas Bem certinho Temos só mais uma entrega para fazer Aí temos pronto Aí a gente vai lá para a Glorinha carregar Vamos passar a Porto Alegre Todos esses lados aí Aí os próximos vídeos vocês já Já estão sabendo aí Vamos passar a Porto Alegre, Glorinha E depois de Glorinha Nós vamos... Vamos lá para Caxias do Sul aí Agora 6h04 Já foi vídeo para o YouTube aí Vamos acelerar, né pessoal? Temos chão pela frente aí Vamos acelerar, né pessoal? Vamos acelerar, né pessoal? Que perigo, meu Deus do céu! Nós vamos pegar a esquerda já. Olha o rei do mato aí, ó. Eu acho que é esse caminhão aqui que apareceu no vídeo anterior, hein? Tenho quase certeza que é ele. Olha o rei do mato aí. Vai aburrindo aí, ó. É pessoal, vamos dar, fazer um videozinho pra vocês aí até... Até o próximo... Quer dizer, vamos fazer um videozinho aí até o próximo posto? Vamos aí até o próximo posto aí, vamos... Vamos encostar, né, gurizada? Vamos encostar aí, tá? Tomar banho, jantar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Amém. Amém. Aqui já tem o posto BR, mas a gente vai mais perto, tá? A gente vai mais perto da cidade lá pra dormir, eu digo, né? Vamos dormir aqui, vamos. Amém. 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 Vamos parar aqui, pessoal. Arrumar essa coisinha da lona aqui que o cara deixou, que nem a cara dele. Já volto aí, pessoal. Ai, ai, solta assim. E é rapidinho, galera. Vocês estão pelo Bluetooth, né? No microfone. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Pé do carona aqui Que coisa séria! Tem que tá dando com cinta então da cabine, né? Amém E aí Vou sentar a espora daqui a pouco Vamos Pessoal Vocês não vão acreditar no que eu vou falar para vocês Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar no que eu vou falar para vocês Se eu falar para vocês que eu estou começando a gostar desse caminhão Vocês acreditam nisso? Isso nem eu não acredito que eu estou falando isso Estou com até vontade de comprar uma carniça dessas para mim Eles tem um 44 lá Quer dizer um 16, 34 para vender lá Todo reformado pessoal Qualquer dia desse eu faço um vídeo aqui no caminhão Vou pedir para o Lucas se ele deixa eu dar uma volta Só o cavalinho Certo era engatado Engatado A Wanderlei é carcado de peso até a tampa Para ver se tem força ou não Aí você só dá uma aceleradinha O cara já vê se o motor está Está original ou não Para nós que entendemos de caminhão Sim, ele tem que dar uma volta ali Troca cinco marchas no caminhão A gente já sabe se o motor está chipado ou não Aquele lá é quase óbvio que não vai estar Porque não Só que em vez de comprar um daqueles Então compraria um desses Se é para comprar um caminhão picudo Em vez de comprar uma mula Você vai comprar a Scania O 124 picudo Seria a escolha mais inteligente A ser feita pelo menos É só que os valores A diferença de preço Eu acho que o cara consegue comprar até uma carreta A diferença de preço que dá Vocês me entendem? Por isso às vezes acho que não vale a pena E a mula nós ia fazer aquilo que eu falei Naquele vídeo lá atrás Vai dar uns sete vídeos para trás Que eu falei O que eu faria se eu comprasse uma mula Falei o que eu ia fazer Acho que a primeira coisa Era resolver o problema do calor aqui dentro do motor A primeira coisa que ia ser feita Aí depois Deixei na programação Botar no 440 E aí Ajeitando as coisinhas Botar um aro-condicionado Essas coisas aí Ia deixar ela Bem no capricho Ia ficar um caminhãozinho bem Aconchegante Apesar de continuar sendo uma mula Mas aí o motorzão ia ser forte Não sei se esse caminhão aqui tem problema de queimar junto com a cabeçota Mas isso aí Na minha opinião Eu acho que dá para arrumar Se o problema não é o ferro O que eu quero dizer? Eu quero dizer se o problema não é crônico do motor O problema então seria A desgaste A bomba d'água Uma viscose Às vezes com problema Ou não sei se esse problema dava mais naqueles 1935 Que é com bomba injetora Isso aqui já é um caminhão eletrônico É, sei lá Tinha que ver aí Qualquer que entenda do Mercedes Eu entendo um pouquinho É, questão de detalhes Às vezes, né É, questão de detalhes Aqui tem o posto BR Nós vamos ir mais perto Lá de Veranópolis Veranópolis não é Não é Veranópolis Poxa vida De novo esqueci Vocês lembram que eu falei Que eu ia esquecer o nome da cidade Que nós estávamos aí? Ah, vocês sabem aí O que eu falei no começo do vídeo? Ah, o Gabi tem três postos grandes lá E aí Ah, o Gabi tem três postos grandes lá E aí 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 Amém. Mas que caramba pessoal, peguei a saída direita que não precisava, não precisava ter saído aqui, tivemos um pequeno erro técnico aqui, já vamos voltar para ela então. Amém. Acabei desviando a sinaleira ali, acabei fazendo o desvio na sinaleira olha só. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui nós não tínhamos passado antes. Vamos lá. 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 Aham, deu charque aí. E aqui já ia dar outro pelo jeito. Vamos lá. 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 Aí acabou a bateria, né? E aí, pessoal, estou botando tudo o que dá na bolona aqui para nós conseguir portar o caminhãozinho aqui, mas está difícil. É fraquinha a minha mula, né? Estamos vazios, galera. Tem 900 quilos em cima. Eu acho que o que está pesado é a saudade da morena, por isso que o caminhão não está andando. É muito peso, né? É a saudade da morena, por isso que está tão pesado aí. O caminhão não vai na subida, tudo está louco. É, ali está aparecendo mensagem, pessoal. Sua bateria está acabando. Alguns recursos podem ser limitados, viu? Deixa eu ver aqui o que nós podíamos fazer. Só se eu desligar o microfone. Ou não. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Já estamos com 42 minutos aí. Ah, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Agora estamos na RS-C287, quilômetro 101, fazendo o contorno aqui de Santa Cruz do Sul aí. Deixa eu ver aqui, já tem um posto. Será que eu vou parar e dormir nesse posto aqui? Deixa eu ver que posto é aqui. Não, posto BR. Não, falta 27 quilômetros. Não, vamos ir reto por porta. Não, não tem nem lugar para estacionar nesse posto aqui. Olha aí, pessoal. É, tem, tem lugar, tem. Lá atrás tem lugar. Vou deixar... Não, vamos fazer o seguinte, então. Tio e outra ideia aqui. Eu vou desligar o microfone. Olha aí, a polícia estadual. Espera aí. Acho que eu vou desligar o microfone. E vou colocar o carregador, né? Porque vai um plug ali no lugar do carregador. A onda carrega. Que é o Bluetooth aí do microfone. Tá, pessoal? Eu vou fazer isso. Tomara que não dê interferência no vídeo aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. O carro tá aqui do meu lado. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Espera aí. Ó, eu vou desligar o microfone, pessoal. Vamos ver se não vai dar nada aqui. Aí, ó. Conectei o carregador. O microfone, então, desligado. E aí, pessoal? Deu diferença no áudio aí? Fala pra mim. Agora vocês deixem nos comentários aí, que eu quero saber, hein? Eu não vou assistir esse vídeo inteiro aqui pra ver se deu diferença no áudio aí. Vocês vão ter que me dizer aí. Se deu diferença no áudio do microfone ou não. Ai, ai, que canseira, galera. Falta 24 quilômetros pra chegar. Isso aqui é uma serra? Claro que é uma serra. Os caras tudo viram devagarzinho. O cara com o Mercedes ali na frente, descendo devagar. Abriu o vidro aqui do lado esquerdo. Vou abrir o outro também, ó. Ah, o da F250 foi pro motel. Ah, gostosão. O cara tem uma F250 aí pro motel. O cara tem um motel e vai pro motel, pro motel. Olha só que coisa certa. Ele vai lá dormir com a tia. Ele vai lá dormir com a tia. É, gurizada, vou falar pra vocês. Eu não tô cansado já. Árvore, cara. Eu tô cansado já. Eu tô cansado já. Obrigado. 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 Como tem gente que não tem noção das coisas, né? Olha, eu me impressiono cada dia mais que eu viajo. Como tem gente idiota, cara. Tudo tá louco. Obrigado. 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 Doze quilômetros faltam. Esse pocinho aqui dá para nós ter dormido aqui quase. Vamos mais perto aí. Vamos lá. 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 Que coisa séria. E é mesmo. Atrás de mim não está vindo ninguém. Ah não, mas tem uma rótula aqui. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Se vocês forem atravessar. Olhem bem e acelera. Eu sempre questiono essa parte. Eu digo que vocês acelerarem, né? Não é para ter dó de acelerar. Vamos lá. Vamos estacionar aqui para lavar um pouco os vidros desse caminhão aí. Tá bom então, pessoal? Vamos encerrar esse vídeo por aqui. E eu vou aí lavar os vidros da mula e botar uma água no climatizador e tudo certo aí. Fechou então, pessoal? Eu estou caindo de sono aí. Fechou, turminha. Abraço.